Próximo Arquivos, por favor Um pouco de mentira Um pouco de roubo Tem alguns atos de bondade aqui e ali Eu tentei viver uma vida boa Bem, vamos ver o quanto Por aqui Próximo Arquivos, por favor Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas Sim, eu estou vendo Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins Uma vez, eu colei na prova Mas então, eu limpei o lixo no pátio Isso deve servir, certo? Vamos descobrir Por aqui Deveria compensar, certo? Deveria compensar Próximo Arquivos, por favor Impressionante Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor Fui voluntário na África Doei sangue todos os meses E ajudei na Índia também Quero dizer, gostaria de ter feito até mais E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas Mas assinaturas são minhas São minhas assinaturas Próximo Minha mãe vai à igreja Fui batizado quando era um bebê Vocês aceitam o cartão de crédito? Próximo Arquivos, por favor Uou Alguém esteve ocupado Bem, vamos ver no que vai dar Desculpe Eu não sabia que ele estava com você Filho de Deus Ok, suba na balança Você não Ele Ei, isso é totalmente injusto É por isso que seja uma graça Próximo Manifário Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri